Chegou Agosto E toca ao Vira, toca ao Flávio Corridinho E até a moça arranja o namoradinho Vamos lá volta, vamos lá todos dançar Olhe o seu jeito que a moda vai começar Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Chegou a noite e vem todos para ficar Levam a soito quando em casa entrar De grande parte Maria vai cantar Com a guitarra de Manela acompanhar E toca ao Vira, toca ao Flávio Corridinho E até a moça arranja o namoradinho Vamos lá volta, vamos lá todas dançar Olhe o seu jeito que a moda vai começar Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Puxa o pó da concertina para que ela possa tocar Toca a moda mais bonita para a moda toda dançar É só novo, é só velho, mas porque lá pois é Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Só não dança quem não pode, mas fica bater o pé Amém.